Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedem-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, eu quero orientar vocês que durante esse tempo da quaresma, nós teremos dois quadros aqui no canal do YouTube. O primeiro quadro, como nós já estamos há muito tempo passando, gravando, é a nossa homilia diária. Então, essa é a homilia diária que nós fazemos todos os dias, né? Claro que tem momentos que o Padre não posta, mas tenta ser fiel também aí na postagem das homilias. Então, agradeço àqueles também que nos acompanham aí, que têm ajudado muitos. Muitos até vêm falar, Padre, sua homilia ajuda um pouquinho. Que Deus me dê sabedoria para iluminar os corações, a luz da fé, a luz do Espírito Santo, ajudando na reflexão da palavra de Deus, porque eu não sou nenhum doutor e nenhum doutor, ele é um grande pregador, né? Mas tento, na experiência com a palavra de Deus, transmitir cada dia mais, para fazer o povo de Deus saborear, de ajudar a pandemia, nasceu essa iniciativa também. Agora, nós temos o segundo quadro. Esse segundo quadro é somente uma leitura que eu faço, que é a meditação da quaresma, no tempo quaresmal, meditações para a vivência da quaresma, para trazer uma base maior, uma riqueza, trazer mais uma bagagem para a reflexão e para o deserto. E neste ano, com algo novo nesse quadro, um quadro novo, um quadro novo também, é que nós vamos ler, o padre vai ler as meditações de Santo Tomás de Aquino para cada dia. É uma obra que já está no mercado, nas editoras, ao ponto que é da editora Eclésia, que pegou as meditações de Santo Tomás de Aquino, também derivado de outros santos, porque também, quando foi copilado as obras, também se utilizou de outros santos também, na ajuda da reflexão. Com essa leitura dá para fazer aí uma leitura orante, uma meditação da palavra, cada tema é trabalhado, será trabalhado a cada dia. Claro que, algumas vezes, esse tema vai estar correspondente à própria liturgia, mas se nós olharmos bem, sempre algum tema trabalhado, que não é propriamente explícito na liturgia, vai estar nas entrelinhas para nos ajudar na reflexão aí de cada dia. Então, que você também possa acompanhar, eu peço que vocês não confundem, o quadro do outro, o quadro é a leitura, e a outra, que é essa que nós estamos fazendo, estou agora postando para vocês, é a meditação diária, que já muitos estão acompanhando, alguns acompanham, são fiéis aí no acompanhamento da meditação. Por isso, meus irmãos, é tempo de quaresma, é tempo de exercício de fé, estamos iniciando, já nesta quarta-feira de cinzas. Lembrando que o tempo, o tempo quaresma é o tempo de mortificação. O que significa a mortificação? Significa, meus irmãos, aprendemos a morrer para as coisas do mundo, para ter a vida de Cristo em nós. Fazer morrer em nós os falsos costumes fazerem morrer em nós, as falsas atitudes para criarem em nós, para que frutifiquemos com boas obras. Boas obras correspondentes a uma vida de conversão. Por isso que, eu dizia na homenagem de ontem, na missa das 19 horas, que deve ser uma quaresma de decisão e decisão de quaresma. Quando nós fazemos uma quaresma de decisão, nós a transformamos numa decisão de quaresma. O que significa? De purificação, de um grande retiro espiritual. Então, por isso que a arma desta quaresma, nós temos três armas, que é a própria liturgia 11 de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e depois de 16 a 18. Vai nos ajudar a trabalhar. A primeira arma é a arma do jejum. Então, trabalharmos com o jejum para que assim nós possamos dominar os nossos sentidos. Sermos senhores de si, sabemos o que nós queremos. Temos um autodomínio, não deixar ser usado pelas coisas, mas usá-las para a própria santificação. Então, viver de boas obras significa ter um coração que saiba dominar. Dominar não no sentido de mandar ou de manipular, porque fora disso vem do maligno, manipulação, e também sabotamento, não mais assumir a autoridade de Cristo que nos foi concedido pelo batismo. Lembrando que é o tempo da renovação batismal. O segundo ponto da arma da quaresma é a oração. Vivemos uma oração intensa. Se eu rezava dessa maneira, eu vou rezar muito mais, intensificar a vida de oração. Ter um diálogo amoroso com Deus. Criar, converter a maneira de rezar, o conteúdo da oração, crescer na oração. Como precisamos morrer para os conteúdos falsos da oração e renascer para uma verdadeira esperança e um verdadeiro conteúdo de oração. Temos uma verdadeira esperança que nasce de um verdadeiro conteúdo da oração. Como precisamos aprender a rezar. A rezar reconhecendo a verdadeira imagem de Deus. Converter em nós uma verdadeira imagem de Deus. Primeiro, converter a nossa imagem. Descobrir a nossa verdadeira imagem. Segundo, descobrir a verdadeira imagem de Deus. E o terceiro, não ter medo de amar o outro. Descobrir no outro a sua verdadeira imagem. Que está na vivência da caridade. Caridade que significa doar. Dar mais. Não ter medo de aceitar o que o outro é. Pois à medida que eu descubro quem sou. À medida que é arrancado o véu. Da verdadeira imagem de Deus. Na minha oração, eu vou estar aberto também para dar ao outro. Porque o outro não é um bicho de sete cabeças. Mas eu reconhecerei o outro como meu irmão e filho de Deus. Lembrando que tudo isso, nesta quarta-feira de cinza, como nos é imposto aqui a cinza que foram queimadas. A cinza são os símbolos dos ramos queimados. Que significa, meus irmãos, que aqueles que dão glória a Deus. Aqueles que clamam a Osana. Aqueles que clamam a Osana Rei. Aqueles que clamam a majestade de Deus. Morrem para ter a vida. Quem clama? Nós que somos como este pó. Mas não simples pó. Mas o pó carregado do sopro divino. Que assim é chamado a viver a eternidade. Lembremos que quem vive estes três aspectos, tem a esperança. Como vai dizer Santo Tomás de Aquino, hoje sobre a morte. Vive a graça de um dia ser resgatado. A impassibilidade. Então, sentirá mais amor e a graça da imortalidade. Porque não morrerá jamais. Se buscamos viver a vida eterna, que nós, meus irmãos, aprendamos a morrer para as coisas do pecado. E descobrimos que na verdadeira imortalidade é estar junto de Deus. Do pó, veio. Do pó, tu veio. Tu veio. Tu vens, melhor dizendo. Do pó, há de retornar. Vim do pó e voltarei ao pó. Mas não no pó para ficar. Mas no pó, que significa inspirado por Deus, existe em Cristo adquirido a graça da imortalidade. Ele assumiu para que, assumindo a nossa humanidade, possamos assumir o que havíamos perdido no paraíso. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa quaresma.